Domingo 28 de julho de 2024 Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é Milagres à Margem do Lago. E o tema de hoje é Acalmando a Tempestade. Em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41, está o relato do momento quando Jesus acalmou a tempestade. O capítulo 4 de Marcos está linkado com o Mar da Galileia. No início de Marcos 4, Jesus entrou em um barco para ensinar a multidão que estava na praia. Em Marcos 4, 10 a 12, parece que ele deve ter saído do barco e conversado com os discípulos em particular. Agora, depois de um longo dia de ensino, os discípulos levaram Jesus no barco assim como estava, isto é, muito cansado. Ele imediatamente adormeceu na almofada do barco que estaria na popa. Uma grande tempestade surgiu no lago e o barco corria o risco de afundar quando os discípulos acordaram o mestre. De maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Uma grande calmaria veio sobre o lago e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Nesse milagre, Jesus, acalmando a tempestade, manifestou-se o poder do Deus que tudo criou e que governa sobre o tudo, conforme ensina o Salmo 104. A história de Marcos 4, 35 a 41, se encaixa perfeitamente em um padrão bíblico comum, que é o de uma teofania. O que é teofania? É a manifestação visível de Deus ou de um de seus anjos. São cinco características comuns nesse evento. Primeira, a demonstração do poder divino. Segunda, o medo humano. Terceira, a ordem não tema. Quarta, as palavras da revelação para a qual Deus ou o anjo apareceu. E quinta, a resposta humana à revelação. Quatro destas cinco características estão nessa história. Acalmar a tempestade é a demonstração do poder divino. O medo dos discípulos é o medo humano. A pergunta por que vocês estão com tanto medo, Marcos 4, 40, corresponde ao não tema. A pergunta dos discípulos quem é esse, Marcos 4, 41, é a resposta humana. O que está ausente são as palavras da revelação. Esse detalhe que falta se encaixa no tema do segredo e da revelação que percorre todo o livro, no qual a verdade sobre Jesus será revelada. A pergunta dos discípulos quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, leva o leitor a aprender a resposta das palavras que faltam na revelação. Ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Muitas vezes, no meio das tempestades da vida, nós nos desesperamos como aqueles discípulos, o que é muito comum e muito normal, mas devemos nos lembrar que Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até o final. Concluo o tema de hoje com a seguinte reflexão. Nosso Deus tem o céu e a terra sob seu comando e sabe exatamente o que necessitamos. Só vemos um pequeno trecho do caminho que está à nossa frente, mas todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, Hebreus 4, 13. Ele está entronizado acima do tumulto da terra, e todas as coisas estão ao alcance de sua divina supervisão. E lá de sua grande e calma eternidade, Deus comanda o que em sua providência vê ser o melhor para cada um de nós. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa. Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.